O da salina grande, minha gente, o catiçal de mirar Todo mundo, catiçal de mirar, um na frente e outro, rodando a casa Catiçal de mirar, o tambor da salina grande, minha gente, o catiçal de mirar Todo mundo, menino, menino, aí dançava, aí depois que dançava, a gente ia comer Depois que comia, aí tinha um bairro, aí tocava aquele chão de barro, né? Aí tocava aquela viola E aquilo, pra gente, era tudo, né? E aí dançava, o cumpadre e o cumpadre, aí se dançava, o que a gente faz, dançava Aquilo era tão gostoso Quem é o Urubu? É a música Geralmente o Urubu era um homem, era uma pessoa Não, é o Urubu mesmo, o Urubu é do mato Aí a gente cantava o Urubu E aí, isso acabou Agora Vem uma, a gente tinha uma sede ali Vem uma